Vai não, já perdeu um desafio e o jogo começa a ficar perigoso, né Sérgio? Tem apenas um agora, o chinês. E a Carol Gattaz caprichando no saque, vamos lá, mais um Carol, vamos pro empate agora. Vamos pro empate agora. Caziele, arruma a Bruninha, Sheila, é contigo! No Sheila, shot! Bola curta, 15 a 15, o Minas empate o jogo, Fabi. Empatado em 16 pontos, nesse início da manhã de terça-feira, primeiro dia do Campeonato Mundial Feminino. E hoje também vai ser o primeiro dia do Campeonato Mundial Masculino. E só dá Sheila, quarto ponto dela no jogo. Vamos ver se veio pra jogar, acho que veio pra jogar, hein Sérgio? Foi o quarto ponto dela nesse set, né? É isso aí. Han-Yu Young. Bruninha. Sheila aparecendo de todas as posições. Sheila guardando, voltava esse de saque, ela acabou fazendo. Aí de novo a coxa eleva, mais um saque chapado, o passe da Caciele. O levantamento, boa, a bola Sheila entrou no jogo, furiosa Sheila! 22 a 20. Pontes pra ele enfrentando de qualquer maneira. Saque da May. A Sheila tava tudo ruim ali, a Sheila resolveu, ataque, deu defesa no fundo. Bola que volta, levantamento da Bruninha, valeu, técnico reclamou um bocado ali. Ataque da Leia, a bola não cai do lado brasileiro. Melhor rally do jogo. Vem a May levantando, o ataque da Rabadieva. Pega ali a costa no fundo, Bruninha. Vamos lá, Sheila! Vamos, Sheila! Sheila marcando já o primeiro ponto dela no terceiro set. O primeiro domina. Bruninha levantou de manchete, Sheila. Nossa! Quando a jogadora tá encantada, tudo dá certo. O passo foi ruim, o levantamento foi de manchete. A Sheila atacou com os pés na quadra. E com categoria que é particular. Bola! P talks a minha O que é isso?